Devemos brigar, mas muitas vezes devemos ceder também. Bom dia, graça e paz. Devemos brigar, eu sei, alguns não gostam dessa expressão. Quem me acompanhou aqui nos outros devocionais, lembra que eu falei sobre o dever de lutarmos pela fé evangélica, como Paulo fala aqui. Então, essa ideia de aceitar que o mentiroso continue, significa dizer que nós vamos deixar o mentiroso enganar pessoas e mandá-las para o inferno. Então, isso é um absurdo. Mas, e Paulo falou isso então, olha, mantenham a fé unida lutando. Então, essa ideia de manter a fé em paz, ou seja, aceitando que o inimigo continue destruído, não, não é verdade. Mas, por outro lado, muitas vezes nós devemos ceder também. Vamos ler, Filipenses 2, 1. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho. Aqui é a chave. Primeiro, vamos falar a verdade. Ele está falando, olha, que vocês pensem a mesma coisa. Completem a minha alegria que vocês tenham o mesmo modo de pensar. Acho tão difícil explicar isso aqui. Quer dizer, acho tão difícil entender. E quem sabe lá não... Eu tentarei na série mesmo sobre Filipenses. Agora, um princípio aqui me parece muito claro para preservar a unidade. Orgulho. Ou melhor, lutar contra o orgulho. Ele está falando sobre manter o mesmo pensamento e logo em seguida ele diz, não faça nada por rivalidade. Como que inúmeras vezes o nosso ego, o nosso orgulho, faz com que a gente fique se dividindo na nossa própria igreja local, fique achando erros o tempo todo. Isso é terrível. Eu lembro do... É o espírito fariseu que ele se esforçava para achar o erro. Se esforçava para encontrar a falha. E isso é muito ruim. Eu vou começar com um exemplo. O historiador Justo Gonzales... É o Justo Gonzales? Ou é no livro A História da Reforma? Um desses dois historiadores aí. Eles contam algo interessante. Um período da reforma, um dos reformadores, eu acho que o Melancton, começou a se destacar na faculdade em que ele estava, e aí uma outra pessoa que acreditava de um modo meio parecido com o Melancton. Mas conforme ele foi se destacando, essa outra pessoa começou a ficar com inveja, e por isso começou a combater os mesmos ensinos. É difícil julgar se esse historiador está afirmando com exatidão algo, porque é uma coisa do coração, o que move o coração. Eu não sei se ele está certo em relação a essa história. Se de fato essa pessoa aqui, ele acreditava exatamente como esta, mas por inveja ele mudou a crença dele. Eu não sei se ele está certo em relação a essa história, mas isso acontece o tempo todo. Isso acontece o tempo todo. Como é que pode a pessoa mudar a crença por conta de inveja, por conta de arrogância? É quase como se fosse assim. Poxa, eu creio como aquele cara ali, mas ele está fazendo sucesso e eu não. Então eu prefiro defender a mentira, ou seja, negar a verdade só para poder criticá-lo, e assim me sentir superior. Essa maldade está no meu e no seu coração. Esse tipo de podridão está no meu e no seu coração ainda, infelizmente. Se dissermos que não temos pecado, nos enganamos. Muitas e muitas vezes as divisões acontecem disso aqui. Rivalidade. Orgulho. Não façam nada por rivalidade. Orgulho. Na igreja, em tantos lugares. Rapaz, eu já tive tantas experiências assim, às vezes numa conferência, e a pessoa me humilhar, sabe? E aí, é uma briga de ego ali e tal, e eu precisava fazer uma força tremenda para falar, Senhor, não deixa o meu ego se sobrepor aqui ao teu evangelho, pelo amor de Deus. Mas uma luta ferrenha. Eu consegui identificar isso ali naquele momento. O problema é que muitas vezes as pessoas não identificam. Elas se enganam. Elas estão brigando o tempo todo e acham que é pela verdade. Mas é o orgulho, o desejo de diminuir o ministério do outro, diminuir a igreja do outro. Ora, não é verdade que a gente tem que aceitar todas as mentiras, e eu já falei sobre isso. Eu vou soltar um vídeo... Não, eu já soltei, né? Acho que eu já soltei sobre isso, sobre a gente precisa combater as heresias. Mas a gente precisa se vigiar para analisar se nós não estamos brigando, lutando, motivados pela inveja, pelo desejo de diminuir os outros. Quer ver um exemplo? Calvinistas, eu sou calvinista. Alguns calvinistas só falam de predestinação. Por quê? Porque é algo que você vê mais no calvinismo. E aí, é uma maneira de eles se sentirem melhor, está vendo? Aí, o adventista só fala sobre o sábado, porque é uma coisa que só tem com eles. E assim, eles se sentem melhores. Isso pode acontecer com qualquer um. Os fariseus eram assim. Eles se consideravam justos e desprezavam os outros. Então, muitas vezes, as divisões que acontecem na igreja local têm, sim, a ver com orgulho. O erro não nasce apenas de uma questão intelectual, mas de uma questão moral, de caráter, do nosso ego. Quantas pessoas têm ciúmes do pastor? Vamos falar a verdade. Tem pastor que é brincadeira também. Não ajuda, não é? Eu fui numa conferência uma vez, tinha lá aniversário do pastor, aniversário de casamento do pastor, dia do pastor, tudo dá fotinha dele. E, enfim, eu sei que tem pastores que não ajudam. Mas é impressionante como que as pessoas também têm ciúme do pastor, mesmo que o pastor seja discreto, tem inveja do pastor. E por isso, muitas vezes, brigam, gente. Porque, assim, é muito comum falar de pastor e meter o pau em pastor, em falar que pastores são avarentos, pastores são invejosos. Falar isso é certeza de ser aplaudido por qualquer um. Mas não é muito comum a gente falar que as pessoas fazem isso também, que muitas vezes pessoas são avarentas, que muitas vezes pessoas são invejosas, invejosas, elas estão o tempo todo preocupadas com dinheiro. Por exemplo, esses dias mesmo, eu publiquei aí o meu livro, né? O custo é caro, é alto, a gente não ganha praticamente nada, é muito pouco, muito pouco. Mas mesmo que ganhasse, qual o problema, né? É, a gente, aí o cara, lá, já, é, só o caranal cresceu um pouquinho, pronto, já se perdeu. Aí eu fico pensando, pode ser assim, pode ser a gente é maldoso, mas eu sou maligno também, mas nunca é o outro. Nunca é ele que viu a gente crescer e ficou com inveja. E agora isso não acontece. A gente lê isso várias vezes na Bíblia. Vezes em que o pastor é uma pilantra sem vergonha e Deus o repreende, mas a gente vê muitas vezes em que o povo também é terrível, é invejoso. O povo invejoso, Moisés, lembra disso? Deus só fala por meio de Moisés, lembra? Miriam e Arão foram punidos. Datã, Coreia e Abirão, a mesma coisa. Então, essas coisas acontecem muitas vezes na igreja local. É uma briga de foice ali, gente, de ciúme, de orgulho, que gera divisão, que gera briga, tudo motivado pelo ego. Então, a gente precisa fazer uma força tremenda, tremenda para não deixar que o nosso ego gere divisão, gere contendas. Tanto na nossa casa, isso, por exemplo, com irmãos, às vezes um irmão de sangue. As pessoas têm inveja e não notam, não confessam que estão se dividindo, estão criticando, e tem a ver com orgulho, tem a ver com rivalidade. Sem sombra de dúvidas, manifestar isso aqui é uma das coisas mais difíceis da caminhada cristã. É uma das coisas mais difíceis. Vai, eu vou encerrar com uma história. Uma vez uma pessoa, numa conferência, ela fez umas coisas para me humilhar, sabe? E aí eu rejeitei o convite, falei, então não vou também pregar mais nessa conferência. E não fui, não fui pregar. A pessoa me tratou muito mal, nossa, acabou comigo. Acabou comigo. Aí eu falei, não, não vou pregar não. E aí o resultado, aí teve uma outra conferência, aconteceu a mesma coisa. Aí eu falei, não é possível. Aí eu falei assim, tá bom, senhor. Tá bom, tá bom, eu vou ficar quieto, eles estão acabando comigo aqui. Não, é um negócio louco, né? Te chamam e te humilham, né? É um negócio assim, meu Deus. O que que chamaram então, gente? Meu Deus do céu. E aí eu falei, tá bom, eu vou ficar quietinho, se me tratarem mal lá no dia. Ah, o senhor me ajude a me humilhar. Assim como o senhor na cruz, em prol do teu evangelho. E eu vi ali, era uma conferência que eu achei que seria importante para o reino de Deus. Eu falei, puxa, vai ser importante que eu esteja lá, eu acho que vai ser uma bênção para o reino de Deus. apesar de ter esses estrupiços aqui. Eu falei, gente, eu vou me esforçar para ser humilhado, eu sei que eu vou ser, mas eu acredito que é importante estar ali, pregar, muitas pessoas vão ouvir. Eu falei, amém. Amém, que Deus seja louvado e convém que Ele cresça e eu diminua. Mas não é fácil, sabe? Não é fácil porque a gente é tão egoísta, a gente é tão orgulhoso. Ai, não é fácil. Mas é isso, que Deus nos dê graça para que nós possamos fazer isso aqui. Só por um milagre mesmo. Só por um milagre. Então, muitas divisões, tanto na sua família, na sua igreja, procedem da arrogância. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, mais uma semana que se encerra. Por tudo que o Senhor tem feito, nós te agradecemos. Louvamos a Ti, clamamos. Deus, abençoe a nossa casa, abençoe a nossa vida. Leva-nos, ó Pai, leve-nos, ó Senhor, a andar em santidade e humildade a cada dia. Que a graça do Senhor esteja conosco, que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós a cada dia, nos capacitando, nos transformando. Nós clamamos a Ti, Pai, tem misericórdia de nós. Que a Tua graça e o Teu Espírito Santo nos acompanhem. Mais uma vez, em mais uma semana, que vai começar, logo, logo, nós te agradecemos por tudo. Quebrante os nossos corações, que não sejamos pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Hoje a gente fez uma promoção do curso A Culpa do Meu Corpo. Se você tiver interesse, vamos deixar o link aqui para vocês. Se eles esquecerem o link, manda uma mensagem lá no Instagram ou o telefone que está aqui da minha equipe, tá bom? A culpa é do meu corpo, que eu falo sobre depressão, ansiedade e por aí vai. Deus abençoe.